Música Música Feliz, acorde! Acorde! Feliz! Olha aqui, olha aqui Olha aqui Mas me fala, esse outro plano tem um nome? Vamos chamá-lo de Mais Além Christian Não, 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 não O que você está fazendo? Eu estou vendo coisas, deve ser o choque por causa disso tudo Vamos, apareça Não, 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 não Boa noite Deixe a luz acesa, mãe